Fala galera do canal Tempeste, vamos dar sequência aqui a The East Island Quest A gente fez já a Barbarian Test, fizemos a missão para vir para Nibelor, que é onde a gente está agora Fizemos a Nibelor 1, Nibelor 2, Nibelor 3, Nibelor 4, corretamente E a gente entregou aí na missão do Nibelor 5, a gente entregou a última missão aí, é o Cure the Dogs A gente acabou de fazer essa missão, entregamos aquele monte de conteúdo, um monte de plantinha chata de coletar para caramba Para entregar para o Nilson, depois que a gente fez tudo isso, a gente vai fazer agora a missão secreta de Elien E a gente vai falar aqui com o nosso amigo Ijaim, pedir a missão a ele, falar um hi, vamos falar missão E yes, vai dar quest e logo update, e aí ele pediu para fazer a missão Esta missão é basicamente subir num altar, lá em Elien, aonde tem o Brindete É, tem um Beholder chamado Brindete, ok, a gente vai chegar agora lá, vamos subir aqui, falar com o Nilson, hi, passagem, yes E vamos agora para Elien, vamos falar com o bêbado do barco lá, o Budel, ok Agora são missões mais práticas, aquela missão chata de ficar coletando planta, que demora um século para ser coletada, passou Demorou tanto que a gente levou uma hora e cinco minutos naquele vídeo, para fazer a missão de Nibelor de um a cinco Levamos uma hora e cinco minutos, que loucura né Mas eu gosto de fazer os vídeos desta forma, bem detalhado, bem explicadinho Vocês vendo o que dá certo, o que dá errado, o que deu errado E como a gente consegue consertar na hora e a gente vai assim, tá Então vamos lá, vamos falar hi para o NPCzinho aí, ok E aí ele vai, a gente vai pedir para ir para Elien O que que eu gosto de fazer, eu gosto de deixar, ó, vou voltar aqui, edit texto Eu vou colocar Elien aqui na Hotkey, ó Acho que passou um em branco aqui, ó, deixa eu voltar um aqui, isso, agora sim Como eu vou ter que falar várias vezes Elien, né Eu vou falar aqui Elien Primeiro eu vou falar passagem, passagem Elien, agora eu falo no, para eu não perder o ring No, uso o ring e as, pronto Agora foi certinho, ó, me mandou para Elien, assim que é bom E aí, essa ilha tem muito gols, tem muita múmia Vamos usar aqui um Stout Ring, o gol me vê Mas os esqueletos que tem aqui dentro não vão me ver Os demos, esqueletos, a múmia vai me ver Chato o múmia que fica dando Paralyses toda hora, né Olha aí E aí, se eu não me engano eu vou subir aqui, ó Vou vir para cá Depois que eu desci aqui Na verdade, não é subir não É para baixo É bom, tipo assim, ó Eu vim daqui, né Deixa eu ver Ó, eu vim dali Deixa eu ver onde eu estou Eu vou marcar o mapa Aqui é a subida Aqui é a subida Aí, se eu vim para cá, ó Aqui vai ser a descida Já vou marcar no mapa aqui Ali vai ser a descida Pô, estou de Paralyses, velho Tirar esse Paralyses daqui Vamos vir aqui E aí, vamos descer aqui Vamos ali Paralyses Maravilha E agora a gente vai vir para cá, ó Aqui a gente vai descer E aqui onde a gente está A gente marca que é a subida Para a gente saber onde é que a gente sai, né Então vamos lá Vamos descer lá Eu gosto de deixar sempre marcadinho aí Depois eu vou lá e dou uma salve Da nossa Nossa paginazinha lá O Boney Breast me vê Tá Aqui onde eu estou Eu já marco É aqui que eu estou? Deixa eu andar aqui É exatamente aqui onde eu estou Eu marco aqui É a subida Eu gosto de marcar com a bandeirinha Que é a saída Tá Marquei ali a subida E agora eu vou vir para cá, ó Vou descer Vou vir para aqui, para baixo aqui E vou descer novamente Ok E agora aqui eu vou descer novamente Maravilha Aqui é cheio de Beholder Beholder Ou seja Mudou né Eu sempre uso O nome como ele era antes Aqui também é um bom lugar para você fazer É Besteário de Beholder Tá Eu ainda prefiro O de LB Fiz um videozinho mostrando o melhor local Para fazer Tastic de Beholder Eu ainda prefiro LB Mas Você pode fazer aqui também Maravilha Vamos lá Vamos descer aqui agora Aqui eu desci Aqui eu marco como Aonde eu vim Ok A próxima descida agora é aqui, ó Maravilha Então aqui eu marco Que é descendo Show de bola Matar esse Beholder Aqui Olha o quanto escrito ele simulou Aqui eu marco que é a saída Por onde eu entrei E eu vou vir aqui, ó Aqui em cima Lá atrás Eu acho que é aqui Se não é aqui, é aqui Aqui tem os Os Helder Bonelord, né Vamos matá-los Vamos matar o outro É outro lugarzinho de Helder Beholder Você pode Caçar O que deu aqui Nada Vamos vir pra cá E aqui que a gente vai entrar É só passar Aqui atrás, ó Deu update já Ouviu Quer matar o O bichão lá Pra poder pegar o O date Que serve pra Pro Imbuimit Pronto Não veio nada Tá vendo A gente pode vir, né Então a gente não perde tempo E vai matá-lo Eu tentar Só vou confirmar aqui Eu já meti a bicha Que deu update Depois que veio aqui É só voltar, tá Só voltar Aqui a gente marca Que é o local Que a gente tem que ir Vou fazer em algum outro Chá A gente já sabe Tá tudo marcadinho E agora é só Voltar Já vou usar aqui O stout ring Pra os bichos Não ficarem me vendo Encher o saco Um chato aqui Essas Paralizes Olha Já sei onde é que eu desci Já sei onde eu vou subir E aí é só vir Agora eu subo aqui Volto pra aqui Bandeirinha azul É onde eu saí No local que entrei na cave Lá pra cima Eu não botei bandeirinha azul Mas eu sei que tem Que é aqui A Paralize Chatinho Tranquilo Vamos lá Olha lá em cima Lá La saída Del cave E vamos Aqui não adianta Que todos os bichos Me veem invisível Então Gasta a ringue A toa Prontinho Já tô praticamente Fora da cave E aí A gente vai agora Entregar esta missão Pro Ejaém Cadê? Cadê? Pra onde a gente sai? Aqui Vamos lá Rai Passagem Isvargrald No Yes Pronto Estamos em Isvargrald Vamos correr lá Pra entregar esta missão Lá pro Ejaerne Será que esse Isvargrald É um nome Polonês? A CIP Lá na Polônia Será que tem Alguém Naquele lugar Que se chama Isvargrald Passagem Yes Vamos lá Falar com Ijaerne E entregar a missão A ele E pegar a próxima Vamos lá Rai Missão Yes Quest log update Missão Novamente Deixa eu ver Se é com ele Que eu tenho que pedir A missão Não Agora eu tenho que sair daqui Deixa eu ver se eu já termino Essa missão aqui Se eu consigo comprar O Animal Curry Aqui Só confirmar isso Vou falar Hi Animal Curry Eu compro Runa com ele Posso comprar Runa com ele Se tiver caçando Chacoia aqui Do outro lado Se não quiser ir lá No DP Comprar pote Comprar coisa Eu compro dele ali Mas tá de boa Agora a gente vai falar Agora a gente vai falar Com outro NPC Que fica fora de Nivelor Passagem Yes Com Luric Ele fica aqui pra baixo Nesta casinha aqui Nesta casinha aqui Fica o Luric Vamos falar Vamos falar Vamos falar missão É a do Memorio Cristal Ok Então ele deu missão Pra gente ir Pegar o Memorio Cristal Que este sim É na Barbarian Camp A gente pode ir de barco Ou podemos ir a pé Pra Barbarian Camp Vamos pegar o barco Rapidinho Essa missão É um pouquinho mais chatinha Tem muito bicho Na Barbarian Camp Mas é só chegar lá Falar com o NPC Memory Cristal Que eu já vou até Colocar aqui no Ó Deixa eu ver Edit de texto Essa missão já tinha feito Vou tirar lá Tinha lá Ok Vamos falar com ele aqui Rai Passagem Barbarian Camp No E aí Vamos lá Se a gente caiu lá certinho Caiu uns Certinho E vamos lá Invadir a Barbarian Camp Ótimo lugar Pra vocês fazerem aí O bestiário dos Bárbaros Dos Barbarians É muito cheio De bicho E tem um E tem um Stout Ring Aqui Que uma boa parte deles Não me vê invisível Só essa Xamã aqui Que me vê invisível Então a gente já mata ela Pra ela não ficar perturbando Ó Tem a outra ali em cima Ali ó Quando vocês vierem aqui Vocês podem Tem um baúzinho O baú fica aqui Se eu não me engano Deixa eu ver se aqui Aqui ó Clicou Eu já peguei Tá vendo Ali fica um baúzinho Com os peixinhos Só mato ela Porque É a única Que me vê aqui Visível Que vai ficar me perturbando O resto não me vê Então Eu deixo vivo Deixa eu ver Aqui ó Fica pra cá O NPC Que a gente vai falar com ele Então vamos lá Falar com ele Olha aí O nó Vamos falar Hi Vou falar Memory Crystal Deu Update Viu Ó aqui ó Ele me entregou O Memory Crystal Update A gente já pode Sair fora daqui Nem é tão difícil assim Nem é tão difícil assim Bem rapidinho A gente fez E o quanto de barbárie A gente tem aqui Pra você fazer Teu Teu bestiário Que é maravilhoso Pra bestiário Todos eles Concentrados No lugar só E vamos Como eu falei Você pode vir aqui De barco Ou andando Vou mostrar pra vocês Como é que é andando Fica tão longe assim Também não Tô de Startring Ainda porque eu Quero passar correndo Pra não perder muito tempo A gente veio pelo Budel Agora eu tô ensinando Agora eu tô ensinando a vocês Como chegar aqui Andando A Varan Camp Dá pra você vir andando De boa Tranquilo Onde as pessoas caçam Pronto Pronto Já estamos em Ibarraus Tá vendo Rapidinho E agora a gente vai entregar a missão Pro 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 NPCzinho Que a gente entregou Pegou aqui Pegamos aqui Acho que é pra cá A gente vai lá Novamente Depois que a gente fez Falar com o Lurik Lurik E depois que a gente Entregasse a missão A ele A gente só vai poder Pegar uma nova missão Com ele Depois de 5 minutos Hi Missão Yes Ele pegou Memória Cristal E aí você só vai conseguir Pegar um novo Memória Cristal Depois De 5 minutos Então eu não vou Ficar aqui no vídeo Esperando 5 minutos Pra pegar a nova missão Então encerro o vídeo Por aqui Fizemos mais duas missões Da The Island E terminando essa missão Aqui Quando a gente for falar Com o Lurik A próxima missão Já vai ser Na forma Garminis 1 Ok A gente vai fazer aí A forma Garminis Aí já vai ter acesso A folga Marminis E aí Nesta parte Você já vai poder Ter acesso Ao portal de gelo A partir desse ponto Se eu não me engano Você já vai ter acesso Ao portal de gelo Tá Então vamos esperar aí 5 minutinhos Pra poder fazer O próximo vídeo Forte abraço Fique com Deus Tempeste na área Deixa o like Pra fortalecer Fui Tchau 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 Tchau